Era para ser um álbum solo, todo mundo sabe disso, né, cara? E era para ser um álbum com vários vocais, né? O Neomi tinha uma apiração de fazer um disco solo e convidar o David Cover Day e outros vocalistas ali da época que ele queria fazer um disco solo e trazer vários vocais, né? E parece que algumas questões de ordem contratual, agenda dos caras, assim, parece que não fechou. E aí o Glenn Hughes era um dos caras que estava cogitado para gravar o álbum, né? O Neomi ficou bastante impressionado, assim, com a performance do Glenn Hughes, né? Só que ele estava numa fase nada boa da vida, né, cara? O disco foi gravado, saiu em turnê e ali as coisas começaram a complicar aí com o Glenn Hughes num estado bastante avançado no seu vício de cocaína, né? Em incomodação com traficantes, né? Até a própria performance do Glenn Hughes no palco era bastante ruim. E aí entra a figura de um outro cara, né, que é o Ray Gillard, já entra numa sequência ali, tentando preencher esse furo que o Glenn Hughes estava dando, né? Eu acho que ele queria uns amigos para usar umas drogas, mas não rolava, né, cara? Aí pegou o Glenn Hughes, que era, como ele falou, né? Cheirava dez vezes mais que ele, né? Dez vezes mais. Com isso, né, cara? E só aproveitando, falando de Glenn Hughes, não era o Glenn Hughes o primeiro cogitado, né? Para entrar nesse álbum, né? Não. Teve um vocal aí. O Geoffrey Finn Holt, que era do Jesus Christ Superstar, para a galera que acompanha a gente aqui, ele chegou a ingressar na banda Joshua e ele chegou, antes disso, a ingressar no Rondinelli, do Bobby Rondinelli e do Rainbow, mas ele não chegou a... acho que ele gravou só algumas demos, mas não rolou, né, cara? E logo depois, depois de uns anos, o cara acabou virando, se convertendo aí para o cristianismo e abandonou tudo, né, cara? Pois é, cara, pois é, eu estou lembrado agora, né? Ele virou um pastor evangélico, alguma coisa assim. Exatamente. Cara, também, né? Lembrei, lembrei. Teve uma banda que o Leandro ama de paixão, cara, que é o David Donato, né? Do White Tiger. Exatamente. Tem um CD que eu gosto, cara, eu acho legal, o Leandro não... É bem cultuado esse disco. Não é que eu não gosto, é que não é tudo aquilo, né? Mas, assim, e também a gente tem o primeiro álbum aí que é oficializado, né? O Jeff Nichols, né? O cara que segurou a barra, segurou a barra, numa fase bem difícil ali. O Tony Iommi teve, no Jeff Nichols, um grande suporte, né? Para quem conhece a história do Sabá, né? Nesse período mais crítico, que essa formação do Seven Star, né? Ele começa a se desmanchar. Então, teve essa questão do Glenn Hughes, malucaço. Chegou um ponto que o Ray Gillan foi chamado nos shows, tipo assim, né? Olha, entra aí e quebra um galho para nós aí, porque o Glenn Hughes está impossibilitado de cantar. Quem chamou o Ray Gillan? Foi o próprio Glenn que chamou ele? Porque eles tocaram com o Glenn Hughes, né? Não, o Glenn Hughes era de cara com ele. Se não me engano, foi o próprio Eric Singer. E o Glenn Hughes ficava muito pé da vida vendo o Ray Gillan meio que andando com os caras ali, entendeu? Eles estavam ensaiando uma troca, só que o Tony Iommi era muito amigo do Glenn Hughes, cara, que tentou fazer, que desse certo. Chegou o momento que o Tony Iommi teve que afastar o Glenn Hughes, né? Ron Kill também era um dos que eram patrocinados, né? Michael Bolton também nesse período, né? Até Michael Bolton. Sim, 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 sim. Imagina o Michael Bolton nos Sabá, cara. Imaginou isso? Ele tinha uma puta de uma voz, mas, tipo, nada a ver, né, cara? Pelo menos eu acho que ele canta demais, mas não tem nada a ver, né? E outra coisa interessante...